o salve salve família seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal já deixe seu like já compare xilia já se inscreve e bora para o vídeo bom família acabei de ganhar esse carro aqui o cara pegou chegou assim mano quer um carro eu falei quero ele tava andando a pé na cidade né eu falei quero me deve ficar aqui já vim aqui na na autoescola tira habilitação e tirei habilitação também tudo certinho agora família vamos arranjar um emprego novo eu quero um emprego que pague bem e vamos ligar nosso novo carreito aqui é só para lá para a gente emprego e vou ver o que tem lá para a gente para ele ainda rebaixado vamos ligar para a gente não tem necessidade do farol ligado nem mãe oi 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 calma meu filho calma respira não oi oi calma não 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 rs ou E aí e ai meu pai Oxi E aí e o cara cara me revista cara puxa minha ficha depois ele fala bom dia é isso o teste do bafô meto tudo assim rapaz Rapaz, olha, do nada Tomamos logo um enquadro aqui, família Eu tenho cara de marginal, família Não tem, eu tava usando cinto bonitinho Bom Então vamos lá Eeeh, meu filho Então Dei uma amassadinha aqui, mas não tem problema não Vou ter a balida aqui, sem o policial Pra gente se emprega aqui na frente Então Aqui não tem lugar pra parar Então vamos dar a volta aqui Certinho Esse carro é muito grande Olha o outro ali derrubando ponto Vamos ver aqui, família É um emprego que eu acho que pague bem Assim, pra quem tem um level baixo Portador de trem Portador de grama Transportador de bagagem Ó, nessa plataforma CLT Eu acho que aqui vai ser Onde está o mecânico, vai? Salário fixo de 500 Eu acho que você tem algum adicional Eu acho Carreteiro Carreteiro Você até que pega bastante Vamos ver se o instalador de ar-condicionado 950 Fora as comissão, né? Então vamos localizar aqui Já vamos ir pra lá Tá, né? Bom, chegamos aqui na empresa Então vamos deixar o carro Mano, esse carro tá muito carro de patrão Então vamos deixar o carro a um Deixar o carro aqui com a tiazinha E no barzinho da tiazinha E dois O carro tá trancado Então família, chegamos aqui no emprego Vou colocar o uniforme Ah não, tem que fazer entrevista primeiro, né? Esqueci Fazer entrevista cada diazinho Ele não tá aqui, ó Ô minha filha, vamos fazer entrevista aí É, então Eu tenho várias experiências É Acho que é isso, né? Ô, eu tô contratado? Muito obrigado Você não vai se arrepender Do que a senhora fez aqui Muito obrigado Vamos lá Aperte H Remover o uniforme Vou pegar o uniforme desse cara aqui Agora vamos pegar aqui, ó Nosso carlinho doente Precia Vamos solicitar a chave E Solicitar Vamos ligar aqui Vamos ver qual que é o pulmado pra gente trabalhar Empregos de instalador de ar-condicionado Então vamos lá Então vamos lá Barra Instalar Você iniciou Você receberá um pagamento por cada instalação Porém, se você instalar quatro aparelhos Você receberá um bônus Consideravelmente Então vamos lá, né? Instalar nosso primeiro ar-condicionado E ver quanto que a gente ganha Aqui no... Nesse emprego, família Ó, família Então estamos chegando aqui No nosso primeiro local de instalação Instalar nessa casa aqui Já, ó Parar aqui do ladinho Bonitinho Eu não lembro Acho que é N pra pegar a escada, né? Não é Ajuda Prego Pegar a escada Pegar a escada E a escada E a escada E a escada E a escada aqui, ó E... Ah, pegar E... Pegar Arr Pegar Pegar Arr Arr Este carro não tem aparelho de ar-condicionado Mentira Não Você tá brincando comigo Vou ter que voltar lá na empresa O carro Vou pegar o ar-condicionado Olha só que maravilha E aí E aí E aí Então E aí e a abordada de novo E aí o guardado de novo o final abordado de novo para que que é isso Se foi abordado pelo... se você tiver disponibilidade de superiado ou despistá-lo você será preso automaticamente na peripiciária se não estiver preparado pela justiça Abordou? Revistou? E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?